Toda a força pra vencer e o saber pra comandar Tudo isso um dia vai chegar Na jornada que começa mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será como um grande homem deve ser A busca do saber Vai mostrar a direção Mas sempre ouvindo a voz do coração Há de todos os seus sonhos O que mais desejou vai virar realidade Você já conquistou Só você vai encontrar liberdade pra viver E um dia então será como um grande homem deve ser Vai saber Como um grande homem deve ser Como um grande homem deve ser Como um grande homem deve ser E um grande homem deve ser